Aé, eu quero ver Aé, 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 sua gente quer você Aé, eu vim dizer Aé, 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 sua gente quer você Aé, é quem tem que ser Aé, 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 sua gente quer você Aé, aé, melhor pra gente Aé, 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 seu nosso presidente Aé, 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 seu presidente do Brasil Aé, 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 seu presidente do Brasil Aé, aé, seu presidente do Brasil